Bom dia, gente! Está começando a nossa call de tirar dúvidas. E eu coloquei uma enquete lá no grupo, né? Quais são os temas que vocês gostariam que enfatizassem aqui nas calls? O que vocês precisam mais, né? Tráfego ou atendimento? E a maioria votou os dois, né? Eu coloquei a opção, né? Tráfego ou atendimento ou os dois? Que vocês estão precisando de conteúdo, de suporte e tudo mais. E a maioria votou os dois. Então, o que eu pensei, tá? Essas calls são três e quintas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre tráfego no geral, tá? O que você precisa e tudo mais. Na quinta-feira, a gente vai falar de atendimento no geral. São os dois pilares que a gente precisa lapidar. Tráfego e atendimento. E na semana que vem, eu vou subir campanha junto com vocês, tá? Conteúdo de tráfego no outro dia de atendimento. Então, dentro de conteúdo de tráfego, tem tudo que você precisa pra começar a anunciar. Anúncios, né? Também. Configuração do WhatsApp. Aquecimento ali do WhatsApp também. De chip e tudo mais. Então, tem todo o conteúdo ali dentro do tráfego ali. E dentro de atendimento, né? Quando ele entra em contato com você. Então, tem todo o conteúdo também de script de atendimento. Declaração de vendas, tá? Ferramentas de automação. Confessão, objeções, fechamento de vendas. Então, são conteúdos específicos pra cada tema. Então, a gente vai sempre falar de um dia, né? De tráfego, outro dia de atendimento, tá? Porque eu vi ali com vocês, né? A maioria respondeu os dois. Então, a gente vai, como são um caos, né? Aqui, duas vezes na semana. Então, um dia a gente fala de internet do dia ou de outro. Pra ir acompanhando junto com vocês, tá? E na semana que vem, eu vou subir campanha junto com vocês aqui. Vou subir, vou mostrar a criativa e tudo mais. E vou ir acompanhando junto com vocês, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Vou abrir o meu gerenciador. E a gente vai explicar, vai conversar um pouquinho sobre o Facebook Ads, né? A gente vê, parece que tá, mas não é, tá? E é questão de prática mesmo e de manter constante. Você vai entendendo cada vez mais o gerenciador. O Facebook te dá muita informação. E é só a gente pegar essas informações e otimizar, tá? E eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Na quinta-feira, a gente vai falar de atendimento. Também tudo bem detalhadinho, tá? E a gente vai fazer assim. Depois eu já vou abrir aqui pra vocês tirarem dúvidas. Dúvidas em geral, tá? Não somente de tráfego. Atendimento, objeções. Mas é que não é dúvida, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou abrir um gerenciador aqui pra vocês. De compartilhar. Esperar que vocês verem a minha tela. Pronto, agora já tá bem. Então, eu vou anotar essa barrinha aqui. Prontinho. Vou pegar um gerenciador aqui, tá? E o que a gente precisa, tá? Eu acho que eu vou colocar um bloquinho de novo aqui. Deixa eu ver. Pra mim, anotando aqui junto com vocês, tá? O que a gente precisa de entender no tráfego, né? O tráfego pago. Tem o tráfego orgânico, tem o tráfego pago, né? O orgânico, a gente não precisa investir pra poder o lead entrar em contato com a gente. Há demanda de um pouco mais de tempo e constância, né? Porque você vai até as pessoas, né? Você vai tentar buscar essas pessoas que possivelmente têm interesse. Tem várias estratégias ali por trás do tráfego orgânico, tá? Quando eu comecei no marketing, eu me identifiquei mais com o tráfego pago. Ah, mas precisa de um orçamento pra começar? Não, não precisa, tá? Facebook é um dólar, né? Então, hoje tá ali quatro e pouquinho, cinco reais. Mas, quanto mais orçamento você coloca, mais velocidade você tem. Mas não adianta você colocar muito orçamento se você ainda não entende a ferramenta, né? O Facebook é esse. Então, a gente precisa entender essas métricas que o Facebook entrega pra gente pra gente ir escalando, que seria aumentar o orçamento aos poucos. Por quê? Se a gente coloca o orçamento aqui e a gente não entende ali o que o Facebook tá entregando pra gente, acaba que a gente não sabe qual tomada de decisão fazer ali, né? E aí acaba que muita gente fala, ah, perdi dinheiro, não sei o quê. Só que, assim, né? A gente tá investindo, né? E o Facebook entrega métricas pra gente. Então, a gente é que precisa ler essas métricas, né? Entender isso daqui que ele entrega, tá? E, no início também, eu achava muito complicado esse monte de nomenclatura e métricas e tudo mais. Mas, eu garanto a vocês, né? Eu coloquei isso como meta pra mim todo dia, estudar pelo menos 30 minutos de trato. Eu me identifiquei muito, eu gosto, né? Do trato educado. Então, eu coloquei todo dia estudar pelo menos 30 minutos aqui do gerenciador. Mexer aqui. Vocês vão ver que tem muitas funções aqui dentro, tá? Não é difícil, não. Parece difícil, mas não é. É bem simples. E eu vou passar isso tudo aqui pra vocês, tá? Então, o que que a gente precisa pra anunciar, né? Pra gente começar a anunciar? Eu vou falar bem um geralzão aqui, tá? Pra quem tá começando, o que mais, a gente tá gravado, a gente vai falar e depois a gente vai fazer tudo bem detalhadinho, passo a passo, tá? Vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, o que que a gente precisa pra começar a anunciar? Né? Contrato educado, tá? Então, ó, aqui... Tá? O que que a gente precisa pra começar a anunciar? A gente precisa de um perfil, tá? A gente precisa de uma página, tá? E a gente precisa de uma BN, que é o nosso Business Memento, né? Não, você fala em inglês, não. É um gerenciador de negócio, tá? A mesma coisa. E a gente precisa, dentro do gerenciador, de uma conta de anúncios, tá? E é bem nessa sequência aqui, ó. Ó, anúncios. E é bem nessa sequência. Perfil, página, BN, conta de anúncios, tá? É o que a gente precisa pra começar a anunciar. E pra estratégia de WhatsApp, é bem simples, tá? Não precisa... Precisa de contingência, dá e precisa. Porque a gente sempre tem que dar um passo à frente do Facebook. A gente não pode esperar uma conta cair, ou o WhatsApp cair, pra gente começar tudo de novo, e a gente ficar sem anunciar. A contingência é isso. O que que é ter contingência? É você ter outros perfis, outras páginas, outros números, já pré-aquecidos ali. Porque se acontece algum probleminha na sua conta principal, você tem outra, e você não fica sem anunciar. Entendeu? Por quê? Pra gente ter resultados, a gente tem que ter constância. Então, todo dia, fazer um pouquinho. Faz 1% todo dia, né? Então, você não pode ficar sem anunciar. Você tem que fazer o seu planejamento pra 30 dias, né? E aí você vai fazendo ali, durante 30 dias, você precisa ali bater as suas metas que você pré-definiu. Então, por isso, que a gente não... a gente sempre tem que estar um passo à frente do Facebook, tá? Ah, dá, mas o Facebook tá me bloqueando muito e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês quais são os bloqueios que o Facebook dá e por que desses bloqueios. Porque quando a gente entende ali o motivo desse bloqueio, a gente consegue antecipar e tá preparado. O bloqueio faz parte, viu, gente? A gente fica meio com receio, ah, o Facebook vai bloquear. Mas o bloqueio faz parte. Uma hora ou outra, ele vai bloquear. O Facebook tem desses booguinhos, às vezes, você não fez nada. E aí ele vai lá e restringe uma conta, tá? Ele pegou alguma coisa, ele identificou alguma coisa, atividade em comum. Ou ficou subindo uma campanha, subiu um anúncio ou uma bota ali com uma promessa muito forte ali, ele identificou, ele me deu uma restrição ali, ele rejeitou meu anúncio. Então, não pode, tá? Então, a gente precisa, né, fazer os anúncios de acordo com as políticas que ele deixa a gente se anunciar. E é fácil, tá? Vou passar tudo pra vocês. E bloqueio por atividade em comum. São atividades e ações que a gente faz dentro do gerenciador que ele não estava acostumado de fazer. E aí ele dá uma atividade, pede pra gente confirmar a identidade. Peraí, é você mesmo que tá mexendo ou tem outra pessoa acessando o seu perfil? É bem isso, tá? Então, bloqueios, né? Atividade em comum ou infringir alguma política. Ele não deixa a gente, ele não deixa a gente anunciar a promessa forte. você fazer uma promessa muito forte pra alguém. Por quê? Nem tudo funciona igual pra todo mundo. E ele preza pela satisfação do usuário. Ele quer que a gente fique nas redes sociais, né? Quanto mais tempo a gente ficar, melhor. Então, se você tá anunciando uma coisa, né, coloca alguma promessa ali na COP, no anúncio e tudo mais, e ele identifica que tá indo com ombro às políticas ali, que vai ali infringir ou prometer algo pra alguém ali que não pode, ele vai restringir, tá? E a gente vai falar isso depois ali quando falar de contingência. Então, o que que você precisa pra começar a anunciar no trato ocupado? É perfil página BM conta de anúncio. Muita gente confunde, né? Página com BM ali. Eu vou explicar pra vocês aqui, tá? E o que que precisa também, né? O WhatsApp, ele tá um pouquinho aqui na questão de contingência e um pouquinho lá também em atendimento, tá? Então, a gente precisa de um WhatsApp. Eu vou até deixar pra falar também do WhatsApp na quinta-feira de atendimento. Mas aí, aqui, né? Pra estratégia do X1, que é conversar um a um, né? Conversar, trazer ali pro seu WhatsApp e você conversar ali. Então, aqui a gente precisa de um número, né? Um WhatsApp business, tá? Pra subcampanha. Não, a gente não consegue subir campanha com o WhatsApp pessoal. tá? Não tem seu WhatsApp business. pra você começar a anunciar esses pontos aqui que você precisa, tá? Eu tenho aqui esse perfil, né? Dentro do perfil, pra que que a gente precisa do perfil do Facebook? O perfil do Facebook é pra gente criar a página. Não é ele que mostra o Nelson Anuncio. A pessoa que tá vendo o anúncio, ela nem sabe quem que é o perfil que tá anunciando, tá? Então, o perfil é só pra mim criar a página. a página ganhando. Então, eu preciso do perfil do Facebook pra criar a página. Ah, se meu perfil for restrito, eu vou perder o perfil? Eu não vou conseguir acessar? Não, quando a gente toma restrição aqui na conta pessoal, a gente não consegue mais anunciar. Mas o perfil a gente mexe normalmente, tá? Não tem problema. Então, sempre quando eu venho aqui que eu entro, eu sempre posto nos stories, tá? Então, o perfil você pode utilizar o seu mesmo ou você pode criar ou comprar perfil, tá? Pedir emprestado, né, de algum conhecido ali, ou comprar de algum conhecido pra você subir suas campanhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo bem o passo a passo, tá? Então, toda vez que eu, olha só, isso aqui, depois que eu comecei a fazer, toda vez que eu acesso o perfil, eu venho aqui compartilhando os stories. Eu comecei a diminuir muito os bloqués proletividade em comum quando acessar o perfil ali e o perfil já cai, sabe? Porque os stories, ele fica 24 horas. E o que que acontece? O Facebook, ele identifica padrão. Se você sempre faz o mesmo padrão ali de aquecimento, né, tudo mais, ele vai identificar e ele pode se restringir, tá? Se você tá fazendo igual ali, e aí se você vai e acessa pelo Wi-Fi, por exemplo, ou acessa pelo 4G, aqui vou mandar vião, já te voou e não trocou o IP, quando eu tento de trocar, por exemplo, ele vai pegar ali os outros perfis que você acessou e vai te restringir. Você não vai pedir pra confirmar quem que é a pessoa que tá acessando, se é você mesmo, se tem outra pessoa acessando, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer, né, eu sempre falo aquecimento humanizado, tá? Mesmo que o perfil já esteja aquecido, eu sempre, quando eu acesso o perfil, coloco nos stories aqui, porque o que a gente faz, né, quando a gente entra no Facebook, no Instagram e tudo mais, a gente fica o quê? Vendo os stories, postam stories, rola um pouquinho o feed ali, mas muitas stories aqui. Então, quando eu comecei a fazer isso daqui, ele começou a parar de me restringir, quando eu acesso o perfil, já tomava aquele bloqueio, tá? Então, uma dica pra vocês aí. Então, eu venho aqui, posto os stories. Então, eu preciso do perfil somente pra criar minha página. Eu venho aqui no cantinho e crio, por quê? A página, sim, ela tem uma função, é ela que vai mostrar os meus anúncios, tá? E a página do Facebook, você pode tanto criar página com perfil feminino, assim, página com perfil masculino ou página genérica, tá? Eu, os testes que eu faço é que eu faço melhor a página com perfil feminino. Não precisa ser ali a foto que você tá atendendo e o nome que você tá atendendo. Pode ser assim, na foto, outra foto, no outro nome, porque a página só tá mostrando o seu anúncio, tá? E lá no anúncio, eu coloco, fale com um de nossos atendentes. A pessoa sabe que vai falar com alguém, não necessariamente com quem tá anunciando ali, com quem tá mostrando o anúncio, tá? Página genérica, saúde em foco, saúde em dia, saúde hoje. Então, você pode estar criando essas páginas genéricas pra poder anunciar também. Ou faz uma conferência feminina assim, tá? Ou masculina. Essas fotos aqui, eu pego no site que gera foto de inteligência artificial, que não tem problema de direito autoral, tá? Você já não pode pegar foto com o rosto de alguém e colocar aqui, não pode, tá? Então, esse site aqui, pessoas que não existem, tá? Não existe, é esse site aqui, tá? Cada enter que você dá, eu utilizo essas fotos aqui pra página, perfil, perfil do WhatsApp, perfil do Facebook, então eu sempre utilizo essas imagens aqui, tá vendo? Essa pessoa não existe, é feita por uma inteligência artificial, e aí toda vez que você dá um enter, ele gera um novo rosto aqui, tá? Então você vai dando um enter até achar um rosto aqui que seja interessante ali pra você anunciar. E o que que eu sempre procuro fazer, tá? Eu sempre procuro pegar um rosto aqui que remete à idade do público que eu tô trabalhando, então, por exemplo, público padrões articulares que é um público um pouquinho mais velho, eu gosto de pegar um rosto que remete à idade daquele público, porque esse público, ele gosta de conversar com pessoas mais velhas, tá? Eles sentem mais confiança, então eu coloco aqui geralmente o rosto, né? Que remete à idade do público, tá? Outra dica pra vocês. Então, eu pego nesse site e crio aqui as minhas páginas, tá? Pronto, tem o perfil, tem a página, o que que eu preciso? Bem, nosso gerenciador de anúncio, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes de aquecimento de páginas, aquecimento de perfil, que a gente vai falar disso depois detalhado, tá? É só no geral mesmo, pra vocês entenderem aqui, tá bom? Então, tem aqui a página, o que que eu preciso agora? De uma conta de anúncios, né? De uma BM. Aqui, eu tenho a minha conta pessoal, todo o perfil, ele tem uma conta pessoal. Por quê? O Facebook quer que a gente anuncia, ele quer que a gente anuncia. Então, todo o perfil, ele já deixa ali, ele tem uma conta pessoal, tá? Eu posso vir aqui, colocar uma BM nele, um gerenciador de negócios? Posso, né? Esse aqui, ó, só tem a conta pessoal, tá? E o que que acontece? O Facebook, ele atualizou, e quando ele atualiza, ele fica bem sensível ali, pra situações novas, né? Contas novas, e tudo mais. Então, qual que é a forma da gente criar uma BM, tá? É você vir aqui na página, vou pegar essa página aqui. O Facebook, né? A página, é um perfil comercial. Vou mudar aqui pra ela, pra eu não conseguir gerenciar. Ó, o que que acontece? A página, é um perfil comercial, é uma empresa. Quando eu infundo, um WhatsApp Business, que é também, né? um número comercial de empresa, o Facebook quer que a gente anuncia. Então, ele já dá uma BM pra gente, tá? Quando eu infundo o meu WhatsApp Business, na minha página, que é uma empresa, ele me dá uma BM, um gerenciador de anúncios, só que, depois dessas últimas atualizações, como que eu faço, né? Vou me fazer configurações, tá? Venho aqui no contas vinculadas, ó, e venho aqui no WhatsApp, e conecto o meu WhatsApp Business, Business aqui. E o Facebook me dá uma BM. E aqui no meu gerenciador, essa BM iria aparecer aqui, tá vendo? Eu não tenho, criar uma conta empresarial. Eu não tenho uma conta empresarial, eu tenho uma conta pessoal, que é do perfil. Mas a gente consegue anunciar, tanto na conta pessoal, tanto na conta empresarial, que é a BM. Então, ela vai aparecer aqui, ó, em conta empresarial, ela vai aparecer aqui. E aqui, quando eu crio junto aqui, pela minha página, né, e crio aqui, coloco um WhatsApp Business, a que aparece aqui, é a foto da página. E aí, muita gente confunde, né? Não sei se essa aqui é a página, o ABM, tudo mais. Então, a página, ela tá no perfil. Quando eu entro no gerenciador de negócio, o que aparece aqui pra mim, é conta, é conta de anúncio. BM, tá? Eu acho que eu vou até vincular aqui, um número aqui, pra vocês verem, ó, o que que tá acontecendo. Só que aqui, eu já anunciei na conta pessoal, né? Então, o que que eu faço? Quando a gente vem com um WhatsApp Business, na página, o Facebook dá uma BM, só que depois dessas últimas atualizações, ele tá restringindo, já tá criando uma BM restrita, tá? Então, qual que é a outra forma de criar BM? Conectar um Instagram comercial, que também é uma empresa. Então, ele me dá também uma BM, tá? Eu preciso mexer nesse Instagram, É só criar um Instagram, vai em configurações, passa ele pra comercial, e conecta aqui. E o Facebook já te dá uma BM, não precisa me seguir ninguém, não precisa pôr foto, não precisa nada. Só criar um Instagram, pra você vincular, conectar e criar uma BM, tá? Um Instagram comercial, a gente consegue criar duas BMs. Então, você vem aqui, conecta, criou uma BM, desuncula ele e conecta em outra página, e ele te dá outra BM, tá bom? Então, a gente consegue ir fazendo isso aqui. Que são, né, as duas formas. a outra forma é pelo business client, tá? Business cliente. Por aqui, ele vai criar uma BM, tá? Aqui, é criando uma BM pela página, né? Pela página, periculando aqui, um WhatsApp, business e Instagram, também comercial. Pode mudar. tá? Aqui, pelo business cliente, aqui, ó, aqui os clientes são gerentados de página, tá? Não é esse. É esse aqui, ó. É esse aqui. Por aqui, ele me dá uma BM, aqui, ó, pro meu perfil, do meu perfil, tá? Só que essa, essa, dessa forma aqui, pra perfil farmado assim, costuma já criar restrita, ou quando cria, fica limitada a 50 reais. Então, aqui, essa forma seria interessante criar um perfil que já tem, um perfil bem antigo, tá? Eu não gosto muito de criar. Dessa forma aqui, pelo business cliente, a gente consegue criar somente duas BMs, por perfil. Só duas, tá? Aqui, por essa forma aqui, ó, de página, a gente consegue criar BMs ilimitadas. Toda vez que eu criar uma página, eu invito lá um WhatsApp, ou um Instagram comercial, o Facebook vai me dar uma BM, tá? Então, eu consigo criar várias, BMs ilimitadas, no mesmo perfil, trazendo dessa forma aqui. Dessa forma, pelo business cliente, ele só me deixa criar duas, e geralmente, ela cria com limitação ali, de 50 reais de A, e tudo mais. Eu não gosto muito de criar por aqui, não, tá? E também tem pelo business suite, pela página, tá? Então, são três formas de criar BM. Lá no canal do YouTube Esporte, Matheus Lopes, tem uma, tá o que eu mostro, tá? Três formas de criar BMs. Já tá, já tá, bem detalhadinho, pra vocês estarem olhando, mas gente, eu vou fazer bem aqui, o passo a passo de novo, junto com vocês, tá? A gente vai falar aqui, tráfico de atendimento, tráfico de atendimento. Então, aqui só as formas pra vocês entenderem. Então, se eu venho aqui, aí eu tô fazendo isso daqui, tá? Quando eu venho aqui e anuncio na conta pessoal, cinco a sete dias, depois eu venho aqui e crio uma BM. Normalmente, ela não cria, ela não cria e não fica restrita, tá? Quando fica restrita também, eu mando pra quem tem mais quantidade. Normalmente volta, tá? Tipo, a cada dez que eu mando, oito volta, sete, oito volta. Nem todos vão voltar, tá? Mas a maioria volta. Então, a minha dica é, você colocar um Instagram comercial, e se não tá pegando certo aqui, você cria pelo Business Suite. Não pelo Business Create, não, tá? Por esse aqui, pelo Business Suite aqui, que eu explico onde faço pra vocês criarem, tá? E, ou, você vem e sobe e acompanha na conta pessoal mesmo. E depois que você subir na conta pessoal, cinco a sete dias que você tá, né, gastando aqui, tá fazendo as cobranças e tudo mais, eu venho aqui e crio uma BM pelo WhatsApp Business, e ela não cria restrita. Ela fica aqui já, cria certinho e tudo mais, tá? Então, são as formas de criar BM. E aqui eu tenho a conta pessoal. E o que que eu preciso aqui dentro, né, aqui na conta pessoal, já é a nossa conta de anúncio. Se eu venho aqui e crio uma BM, aqui na conta empresarial, se eu venho aqui e crio uma BM, ou é que já vai criar pelo Business Suite, tá? Se eu venho aqui e crio, aí eu tenho que criar uma conta de anúncio, porque a BM não vem com conta de anúncio, é só criar a conta de anúncio e vai ficar igual a isso aqui, tá bom? Nós vamos fazer tudo para a próxima gente com vocês, tá? Então, aqui, cadê o meu bloquinho? Vou botar aqui, Então, tem perfil, página, BM, conta de anúncio, tá? E o WhatsApp Business aqui para configurar. Dentro aqui do gerenciador, né, geralmente, quando a gente sabe aqui, ele aparece aqui para a gente em colunas, né, campanha, conjunto de anúncios e anúncio, tá? Geralmente, aparece assim, e parece que não é, vocês vão ver que vão ficar bem simples, tá? Aqui na minha conta de anúncio, é onde eu vou subir as minhas campanhas, é onde eu vou subir as minhas campanhas para trazer os leads para o meu WhatsApp, que é a estratégia de WhatsApp que eu utilizo, tá? Então, diferente do tráfego orgânico, que é você que vai até os clientes, né, tentar buscar, clientes que têm possíveis interesses ali no seu tratamento, e tudo mais, no tráfego do tráfego, a gente sobe uma campanha, a gente configura um público para o Facebook, configura um anúncio que você quer que o Facebook mostre para aquelas pessoas, configura uma idade, gênero, eu percebi que é que vai achar essas pessoas e elas é que entram em contato com você, tá? Então, essa é a diferença. Então, aqui, eu vou subir junto com vocês uma campanha também, tá, gente? Mas aqui, ó, eu venho aqui em criar e é bem simples uma campanha para o WhatsApp, tá? As métricas também para a gente analisar depois é mais simples do que no direto, se você jogar, fazer uma campanha direto para o site e jogar o lead lá para o site para ele, para a página de vendas converter ou advertorial para o WhatsApp, e tudo mais. Aqui para o WhatsApp, né, a gente aqui converte, então ele vai entrar em contato no nosso WhatsApp e a gente aqui vai converter. Então, eu venho aqui, ó, em criar. E aqui ele tem várias funções, tá? Tudo aqui, todas as ferramentas, aqui como é conta pessoal, é um pouco mais limitado do que a BM, tá? Mas tem, assim, praticamente todas as funções aqui que tem a BM, a BM tem mais funções ali, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, relatórios, detalhamento, relatórios. Esse detalhamento aqui, o Facebook me dá aqui, ó, por veiculação, né, quando você vem aqui, por veiculação, detalhamento, você consegue colocar gênero e ele consegue te frustrar qual que é, se é mais público masculino ou se é mais público feminino que tá interagindo ali, tá demonstrando interesse no seu anúncio, tá? É, idade, qual que são as idades, plataformas, se é Facebook ou Instagram, posicionamentos, se é feed stories, vídeo, news, então, se você coloca tudo no automático, depois você vem aqui, em detalhamento, ele te dá todos os detalhamentos ali, de tudo. Então, você, a partir dessas, dessas métricas que ele te dá, você otimiza suas campanhas. O que é otimizar a campanha? É você olhar o que que tá funcionando e parar o que que não tá funcionando. E o que tá funcionando você duplica, tá? Eu preciso já saber também na prática, tá? E aqui em relatórios, ó, ele te dá todos os relatórios aqui de tudo que você subir na sua conta, por isso que não precisa excluir aqui, tá? Isso aqui são dados que você tá pagando pelo Facebook te entregar. Se você vem aqui, exclui, fica tudo registrado nas atividades aqui. A gente consegue vir aqui e filtrar por campanha excluída, conjunto excluído, mas a gente não consegue reativar aqui, né? Rever aqui, tá? Mas é só você vir aqui e desativar, ela não vai gastar mais, não vai ver por lá mais. Mas é interessante de você deixar tudo aqui, o que você fizer nessa conta, porque depois você vai precisar voltar aqui pra rever alguma coisa e tudo mais, tá? Algum detalhamento, algum relatório, é interessante de rever. Então, eu não preciso excluir nada, tá? aqui, ó, a gente não utiliza muito esse teste abrir aqui, tá? Regras, né? Você pode criar uma regra, por exemplo, vou subir aqui cinco conjuntos, né? E eu quero que se gastar dois reais em cada conjunto, não tiver uma conversa iniciada, pelo menos, ele vai desativar. Então, você consegue aqui automatizar as suas ações. Então, você vem e cria uma regrinha, e aí você dá vários conjuntos pro Facebook e ele mesmo desativa pra você quando atingir os dois reais. Então, é um curso bem legal aqui, essas regrinhas, pra quando a gente tá fazendo mineração, tá? Que é uma estratégia que eu explico pra vocês também, que é quando a gente faz vários conjuntos, várias campanhas, e aí você, por exemplo, ah, eu não quero ficar entrando toda hora, eu tô com, tipo, dez contas, com campanhas anunciando e tudo mais. Então, você vai entrando uma a uma pra poder ir analisando e otimizando, você já pode automatizar, criar uma regra e o próprio Facebook desativa pra você quando atingir o valor que você pré-definiu, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês na tráxica ali como faz, tá bom? É bem legal essas regrinhas aqui, pra quando a gente tá fazendo, tá com, né, várias campanhas ativas e tudo mais, você não precisa ficar entrando pra ficar vendo aqui e desativando uma a uma, tá? Por que também? Se eu venho aqui e dar ativo essa, depois desativo essa, vou desativando uma a uma, isso é que dá atividade comum também. Então, geralmente é interessante porque você selecionar e vem aqui e desativa, tá? Vem aqui, ó, e desativa. Já faço tudo de uma vez. Mas eu posso vir aqui e criar uma regra. Imagina que eu tenho aqui cem conjuntos de amigos, cem. E aí eu quero que o conjunto gastou dois reais, desativa. Aí eu venho aqui, tipo, 50 conjuntos gastou e não trouxe conversa iniciada. Aí eu venho desativando uma a uma. É muito trabalho, imagina 10 contas assim pra você ter que fazer esse mesmo processo. Você vem e cria essas regrinhas, tá? Eu vou passar isso tudo pra vocês também. Então, aqui, ó, eu venho aqui em criar. Campanha pra WhatsApp é bem simples, tá? Eu tenho aqui três objetivos que eu posso utilizar pra ser um engajamento ou vendas, tá? Pra mim, tem forma melhor ao engajamento. Qual que é a diferença desses objetivos? É o perfil dos leads. O que é os leads, né? Se eu fossem meus clientes. É o perfil que o Facebook vai te entregar. De acordo com o objetivo que você coloca, ele te entrega um lead pra um perfil. Qual que é a diferença? No tráfego, a ultimidade, sabe? É click e no link. Então, é um lead que não tem uma intenção a mais. É uma pessoa só que geralmente fica ali na rede social clica. Ela não inicia a conversa, ela não entra no site, por exemplo, ela só clica. Sabe? Aquelas pessoas falam, ah, cliquei, eu não voltei. É esse o perfil, tá? Só que a gente vem aqui em tráfego e vem ali em conversão, né? Localização de conversão ali, a gente coloca aplicativo de mensagem e a gente coloca ali qual que é a meta de desempenho que você quer. Conversas iniciadas, né? Maximizar o número de conversas. E aí ele tenta buscar as pessoas que normalmente elas não têm uma intenção a mais, mas às vezes elas clicam ali e inicia uma conversa. É válido testar? É válido testar, tá? Trata do que do teste. Não tem uma receita de bolo, não tem uma receita exata pra você fazer. Então, tudo aqui, a gente já passa tudo validado pra vocês, mas vocês podem ficar à vontade sempre pra poder estar testando, tá? Aqui, engajamento, o Facebook vai me entregar pessoas que clicam e que têm uma intenção a mais, que no caso é de iniciar uma conversa. São pessoas que gostam de conversar no WhatsApp, né? Quando eu coloco ali pra WhatsApp. Então, ele vai me entregar essas pessoas, tá? Quando eu coloco vendas, são pessoas que clicam, que têm uma intenção a mais e que normalmente têm cartão de crédito, né? Ele sabe que a gente tem cartão, porque a gente normalmente, às vezes, entra em sites ali no Google, entra ali no próprio Facebook, vê algum anúncio e entra aí, coloca cartão, cadastra algum cartão. Então, essas pessoas, ele coloca tudo nesse perfil de vendas. Então, é um público mais discutado. Então, o que que acontece? Aqui, em vendas, geralmente, o público é um pouquinho mais caro, que é mais discutado, do que engajamento. E, normalmente, engajamento, né? Aqui, trato do público mais barato. Então, o script, né? De atendimento que a gente disponibiliza pra vocês, vocês conseguem converter as pessoas que vendem o engajamento. Não significa que não vai sair venda de cartão aqui no engajamento, tá? Sai venda de cartão também. Mas a maioria é pixiebolete, tá? Mas sai também de cartão. Não significa que vendas vai ser mais fácil vender, porque a pessoa tem cartão. Geralmente, aqui em engajamento, eu venho muito, dar, a pessoa tem interesse tudo mais, mas falou que não tem cartão, não tem dinheiro, não é? Mas tem preços de objeção, ah, vou colocar vendas. Pode testar? Pode testar. Mas depende também, pode ser que vai pegar uma fatia ruim aqui. E aí, a pessoa vai chegar e falar assim, meu cartão tá sem limite. Eu só vou pagar ele no dia X, aí que eu posso comprar. Ah, não, meu cartão já tá cheio, não consigo comprar no cartão. Ih, vou fazer boleto. Entendeu? Então, assim, é válido testar. Mas essa é a diferença dos três objetivos aqui pra campanha, tá? Então, normalmente, quando eu vou testar criativo e público, né? Eu vou subir a minha primeira campanha, eu coloco engajamento, tá? Depois que eu validei criativo e público, eu posso vir aqui e colocar vendas? Posso. Posso testar tráfego também? Posso, tá? Não tem regra aqui, não tem uma regra exata. Então, vocês podem estar vindo aqui e estar testando. Mas o engajamento é o que traz o resultado melhor pra mim. Traz um lead mais baratinho, um curso que conversa bem baratinho e um lead qualificado. Por quê? A comunicação do nosso anúncio é quem vai qualificar. O lead, tá? Depende do que você coloca no seu anúncio. Chega um lead qualificado ou não. Daí, as pessoas que estão chegando em contato comigo, tá tudo já chegando perguntando o preço direto. Qual que é o preço? Qual que é o preço? Eu tento conversar, mas elas não interagem e tudo mais, já quer saber o preço logo. Por quê? Provavelmente o seu anúncio tá com cara de anúncio. Então, a pessoa vê ali um anúncio, sabe que é um tratamento e ela já quer saber logo o preço. Ela não tá ali, não quer saber como que é o tratamento, onde quer produzir e tudo mais. Ela já chega e quer saber o preço. Então, o que eu gosto de fazer? Usar, né, uma comunicação que gere curiosidade em meu anúncio. Por quê? A função do anúncio não é vender. A função dele é trazer o lead lá do Facebook e do Instagram pra um seu WhatsApp. Então, a função dele é chamar a atenção. Entendeu? Então, se você faz um anúncio com cara de anúncio, normalmente o público vai chegar perguntando já o preço, a comunicação do seu anúncio. Então, às vezes, o seu custo do conversa iniciado tá alto, né, sua época primária tá alto, porque o seu anúncio não tá cumprindo o papel dele. Você precisa fazer ele chamar mais atenção das pessoas. Ele não tá fazendo isso, ele não tá chamando atenção. Tá? Deixa eu ver aqui umas perguntinhas aqui. Vocês estão entendendo, gente, até aqui? Tá tudo certinho? No caso, seria melhor ter duas contas, uma pra anunciar e outra pra anunciar por direto, daí? Poderia, você pode tanto anunciar na mesma conta, né, pra X1 e pra direto. Mas pensa, se você coloca todos os ovos dentro da mesma cesta, e aí acontece de ter restrito, por exemplo, entrar, sua campanha de X1 tá boa, tá chegando muito qualificado, custa bem barato e tudo mais, você tá fazendo testes ali no direto, e você toma uma rejeição e restringe a sua conta para a sua operação, entende? Então, o que que é interessante é você lateralizar, é você não depender somente de uma conta, então seria interessante pra você fazer ali uma conta, por exemplo, um perfil pro direto, outra pro X1 e não colocar tudo no mesmo perfil. Dá, mas eu só tenho um perfil, pode subir no mesmo perfil? Pode subir, mas já prepara a sua contingência pra você ir lateralizando, entendeu? Seria muito mais interessante, por quê? É até também interessante, dá, eu tenho, né, quando a gente começa a gente se escalar, eu vou investir 500 reais por dia, não coloca os 500 tudo na mesma conta, entendeu? Divide em mais contas, a conta que tiver melhor, o perfil que tiver melhor, a fatia melhor, você vai ali e escala em cima dele, então é interessante você lateralizar a sua operação, então é ter mais contas, mais perfis anunciando pra você, você não depende somente de uma conta, de um pouquinho e tudo mais, você escala o que tiver te trazendo resultado, entendeu? seria interessante pra você fazer isso, é o que eu faço aqui. Dari, por que criar a BN se você usa a conta pessoal da Anúncio? Então, qual que é a diferença, Oliver? Ali, se eu tomo uma restrição aqui na conta pessoal, eu não consigo anunciar mais nesse perfil, entendeu? Agora, se eu tô na BN e eu tomo uma restrição na BN, o mesmo perfil eu consigo criar outras BNs ou vincular uma BN já criada nesse perfil pra me anunciar, entendeu? Então, essa é a diferença. Se você, por exemplo, estratégia para o WhatsApp é bem simples, não demanda de uma contingência muito grande ali, principalmente pra quem tá começando. Então, se você tem outras, a sua contingência tá boa de perfis, sobe na conta pessoal mesmo, tá tentando criar BN, não tá dando, tá dando um restrito e tudo mais, sobe na conta pessoal mesmo. Eu faço aqui assim por mesmo, sobe na conta pessoal, sobe na BN. Então, o Facebook identifica padrão, lembra? Então, eu tô sempre ali trocando. Então, a diferença é essa, se você sobe uma campanha na BN e a BN toma restrição, você pode vincular outra BN nesse perfil ou criar outra BN nesse perfil. Você não perde o perfil ali pra anunciar, tá? Não é perder o perfil ali de acessar, não. Você não perde pra anunciar. Agora, se você anuncia na conta pessoal, eu tomo uma restrição aqui na conta pessoal, eu não consigo mais anunciar com esse perfil. Entendeu? Então, essa é diferente. Daí, essa BN que cria pelo WhatsApp, qual o limite de gasto dela? Normalmente, Apolo, normalmente vem com um limite de gasto diários ali de 127, 95, mas você começa a gastar na conta, ele já vai subindo nesse limite, tá? Já vai pra 225, 300, e ele vai subindo. À medida que você vai gastando ali na conta, tá? Ele vai aumentando o limite diário, tá? Deixa eu ver mais alguma perguntinha. Certinho? Até aqui tá ok, gente, tá certinho aqui, tá certinho. tão óbvio. Então, aqui é a diferença, tá? Não seria melhor... Ah, tá, eu vou escondir. Então, o que que acontece, tá? Aqui, eu coloco o objetivo de engajamento, tá? A estrutura de campanha é bem simples também, né? E a análise genética também é bem simples. Eu consigo começar com o orçamento mais baixinho, tá? Então, se você tem pouco orçamento pra iniciar, inicia no WhatsApp. E não somente isso, tá? No WhatsApp a gente consegue escalar também. Então, se você... Eu identifiquei mais pra ser a estratégia do WhatsApp, ligação e tudo mais, a gente tem ali um contato maior sobre o cliente. Então, a taxa de conversão é muito melhor, tá? O ROI é melhor. Por quê? Se você faz, tá? Ligação a cada 8, 10 pessoas que você liga, você faça pelo menos uma venda, tá? Então, ó, 8, 10 pessoas. Se você faz a estratégia do X1, que é conversar no WhatsApp, ele atender no WhatsApp, a cada 25, 30 pessoas que você atende, você faz uma venda, tá? Essa é a taxa de conversão, taxa média. Não significa que você vai sempre atender 30 e fazer uma venda. Você pode atender 10 e fazer venda, 15 e fazer venda, vai depender do seu atendimento também, do seu relacionamento com o cliente, que é principal e a gente vai falar isso na quinta-feira. venda, tá? Agora, se você joga o lead direto para o site, né? Demanda de muito mais gente entrar lá no site para sair uma venda. Por quê? A página não conversa. A página de vendas, ela converte, ela que vende, mas ela não conversa com o cliente. Então, precisa de muita gente lá para sair uma venda. Então, você precisa de um pouquinho mais de orçamento, né? um pouquinho mais de campanhas e conjuntos ali ao mesmo tempo para você achar uma fatia que te traga resultado e você otimizar isso para lá em cima dela. Então, se você, né, está iniciando e não tem ali nenhum orçamento, por exemplo, o WhatsApp seria interessante para você começar, porque você consegue começar com 5, 10 reais por dia e já começar a trazer pessoas e converter no WhatsApp. Entendeu? mas não significa que, ó, muita gente pensa assim, né? Ah, eu vou começar no WhatsApp e depois eu vou pro direto. E aí, eu vou deixar o WhatsApp, O WhatsApp a gente consegue utilizar ferramentas de automação e a pendente, que é o atendimento e tudo, e você escalar e faturar muito, tá? A minha mentora, por exemplo, ela faturou só na estratégia de lançamento temático, que é uma estratégia que eu passei para vocês também, ela faturou em um dia mais de 50 mil reais. tem um produto só, tem um lançamento temático, Blackside, agora tem o Natal, agora tem um lançamento temático. Então, são várias estratégias que a gente faz, tá? Que a gente consegue faturar tão, tem quanto no direto. E o boy é maior e a gente tem um relacionamento com clientes e tudo mais. E isso é interessante o quê? Você unir as duas estratégias. Se você está fazendo direto, faz uma boa recuperação em pós-venda. Então, as pessoas que compraram direto no site, manda lá um funil, utiliza uma ferramenta de automação, né? E aí você manda um funil para quem comprou. Carrinho abandonado, manda um funil para quem abandonou o carrinho. Cartão cancelado, boleto gerado, pito zerado, são funilhas de recuperação de vendas. Então, se você está jogando lead direto para o site, né? Ah, meu boy está dois, três ali. Você consegue melhorar muito o seu boy fazendo uma boa recuperação de vendas. Utilizando uma ferramenta de automação, faz tudo automático, tá? Você não precisa ficar chamando uma aluna. E assim como, se você utilizar a estratégia de um X1 ligação, você também consegue utilizar a ferramenta de automação com o atendente, que é o atendimento híbrido, e consegue escalar com a sua operação de direto. então você, o que que você, o que que você faz então, vai? Qual que é melhor? Eu escuto muito isso, né? Qual que é melhor o WhatsApp e o direct? Os dois, as duas estratégias se somam. Então, você une as duas estratégias, tá? Começa no WhatsApp, pode testar depois o direct também? Pode testar, mas utiliza o WhatsApp para fazer as recuperações de vendas, né? Utiliza o direct também. Muita gente que entra no site, entra no WhatsApp, clica no botão lá do WhatsApp da página e vai lá no seu WhatsApp e você vai ter também com os scripts de atendimento que você já faz. Entendeu? Então, as duas estratégias andam juntas, tá? Eu faço aqui assim também. Então, você tanto faz vendas e recuperação pelo WhatsApp, utiliza ferramentas de automação, utiliza atendente, vai da estratégia que você se identificar melhor e vai mostrando a sua operação, tá? Então, o que eu coloco é o engajamento, tá? Coloco aqui, ó, a estrutura é bem simples, né? A primeira campanha ali de teste, de criativo, geralmente eu coloco aqui, ó, aqui em campanha a gente não mexe nada, não ativa CBO, tá? Tem ali o ABO e o CBO. CBO é o orçamento aqui na campanha, tá vendo que eu tô aqui em campanha, é uma faixinha arquivo maior. Conjunto, essas quatro faixinhas que tá dentro de campanha e anúncio tá dentro de conjunto, tá? Então, aqui em campanha, se eu coloquei com essa faixinha selecionada, eu tô aqui em campanha. se eu venho aqui e ativo aqui, é um CBO, é o orçamento na campanha, que é o Facebook que eu utilizo pra mim. Só que como eu tô testando, criativo, público, eu não ativo aqui. Eu mesmo vou otimizar. E eu quero que cada conjunto gaste igual, tá? A gente depois vai falar dessa diferença. Eu venho aqui em conjunto, ó, aqui em conjunto, eu confio o meu público, o orçamento que eu quero, o posicionamento, a idade, o gênero do público. Então, aqui em conjunto de anúncios, a data e o horário que eu quero com a minha campanha em cima. Então, em conjunto de anúncios, eu faço todas as configurações principais da minha campanha, tá? É aqui, né? Como se fosse o cérebro, né? É o cérebro da sua campanha, tá? Você faz tudo aqui. Você seleciona o aplicativo de mensagem, né? Você coloca aqui a página e coloca o WhatsApp. Eu quero que as pessoas cheguem no meu WhatsApp, tá? Então, você seleciona aqui a página. define aqui a data e o horário, o orçamento. Então, aqui você define tudo. A gente vai subir uma campanha depois ali passo a passo, tá? Mas aqui é só pra vocês entenderem. E aqui em anúncio é onde eu configuro o que que eu quero que o Facebook mostra pras pessoas, pros meus possíveis clientes. É vídeo, é imagem, qual que é a copy, que é o texto principal, qual que é o título, qual que é a descrição. Então, eu venho aqui e configuro em anúncio, tá? Eu vou subir com vocês uma campanha aqui, vim com vocês, mas é só pra detalhar mesmo aqui, tá? Então, coloca ali o engajamento e faça essas configurações, tá? Uma perguntinha. Já vou liberar pra vocês compartilharem a tela, tá bom? Eu quero agora ouvir vocês. no caso, se eu for subir duas campanhas na mesma conta, eu edito as colunas, uma pro WhatsApp e outra para o Direto para ter controle melhor das métricas. Exatamente, eu acredito isso daí. Porque aí, o que que acontece? Você tá subindo uma campanha pro Direto e uma campanha pro WhatsApp na mesma conta e aí você personaliza uma coluna pra WhatsApp e personaliza uma coluna pro Direto. E aí, quando você for analisar métricas do WhatsApp e você selecionar, né, a campanha, ali, vai ao nível de conjunto e seleciona a coluna do WhatsApp. São métricas, é, no WhatsApp você vai olhar conversas iniciadas, métrica primária, secundária, CPM, CTR, CPC, cliques no link ali. Só isso. Pro Direto não, você vai olhar compras, né, finalização, custo por finalização, visualização de página, que é uma outra métrica que a gente pode olhar também, tá? Pra você ver se tá tendo intervazão ou não. Você vai olhar CTR, né, você vai olhar ali por último, né, CPC, CPM, então você pode personalizar a coluna pra cada objetivo que você tá fazendo. Por quê? Cada objetivo que a gente coloca, a gente tem uma métrica primária diferente. A aula fica gravada? Comecei hoje, já estou mostrando a sua aula. Muito legal, estou com muitas dúvidas porque sempre não sei como funciona a Pixel, como instala, porque pelo X1 entendi que não precisa instalar essas coisas. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Olha, essa aula fica gravada, Bárbara, e fica disponível no canal do YouTube Sport Mateus Lopes, playlist, lives e ligações. Assim que eu vou lá, eu vou subir essa aula lá pra vocês, tá? E pode me chamar no WhatsApp que eu vou te ajudar. Pra WhatsApp a gente não precisa de Pixel, tá? Isso mesmo, não precisa de Pixel. É uma campanha bem simples, né? A gente configura ali o nosso WhatsApp Windows e as pessoas chegam no nosso WhatsApp e a gente converte ali no WhatsApp, tá bom? E aí a gente vai falar depois de atendimento, tudo na prática também. E aí você pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Nada, Rodrigo. Quando você está na parte de definição do público, qual público diário estimado real? Mateus, quando eu vou testar em criativa, ó, pra WhatsApp, quando eu vou testar em criativa, eu gosto de colocar 42 a 65 mais mulheres, tá? Por exemplo, pra você, se você for atender com o perfil masculino, você pode colocar 14. Perfeito feminino, quando vai atender, geralmente é de um homem bem curioso, então eu já otimizo ali, já devemos deixar o orçamento somente pra público feminino, entendeu? Eu já coloco ali uma idade mais aberta, 42 a 65 mais mulheres. Depois que eu validei a estrutura de criativo, vou validar ali público e tudo mais, aí eu vou fechando um pouquinho a idade, aí eu coloco ali depois outra idade que performa muito bem pra mim, 44 a 64, 43 a 64, entendeu? 44, aí você vai testando esses públicos, mas pra teste de criativo eu posso deixar um pouquinho mais aberto, 42 a 65. Não coloco interesse, tá? Deixa o público aberto mesmo e deixa o Facebook achar essas pessoas pra mim, tá bom? Deixa eu, agora eu quero ouvir vocês, tá? Deixa eu liberar a Daiane aqui. Vocês podem me mandar no link também, tá? Com alguma dúvida, o que vocês acharam, aqui que foi bem um geral, tá? O que vocês precisam pra começar no tráfego, tá? e aí na quinta-feira a gente vai falar o atendimento, o que vocês precisam quando as pessoas começam a chegar no seu WhatsApp. Na semana que vem a gente vai tudo na prática, tá? Subir campanha na prática, teste de criativo na prática, tudo aqui junto com vocês, vou fazer junto com vocês, tá bom? Oi, Daiane, pode ativar o seu microfone. Oi, Dai, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo. Então, eu quero que você analise minha campanha, mas aproveitando o tema da aula, eu tenho dúvida também sobre BM, eu queria que você desse uma olhadinha aqui pra mim antes, né? Aham, pode compartilhar. Pode compartilhar aqui? Sim. Você criou BM ou não? Ainda não. Então, eu anuncio pela minha conta pessoal. Aham. Eu faço bastante tempo, nunca deu problema, mas é bom, igual você fala, é bom ter a BM. É, eu passo a frente do perseguinte. É, exatamente. Eu tô me arriscando que eu só tava pela pessoal. Mas daí você falou uma vez que era pra vincular o Instagram que criava, né? Eu vinculei, deixei quieto, assim, só vinculei e ele criou uma conta empresarial, só que eu não tenho nenhuma conta de anúncio. Aham, aí você tem que criar a conta de anúncio. É só isso agora? Só isso que eu fiquei na dúvida. Que até ele falou aqui, não há contas, não, não, não. Aí se eu clico aqui, ó, daí o que eu faço? Você pode ir no gerenciador mesmo, tá? Pode fechar aí, ó. Eu vou passar pra aqui. É, aí o business switch é o gerenciamento das páginas, entendeu? Tipo, ah, eu quero aquecer páginas, eu quero programar as publicações da página. Eu vou mostrar pra vocês depois o aquecimento de páginas, que você faz tudo pelo business switch. Aqui na ponta, a gente faz tudo aqui, ó, no gerenciador de negócio. Aqui é onde eu tô, né? É, tá vendo aqui a sua fotinha aqui no cantinho do início da tela aqui? Aí, clica nela. Aí, pode clicar. Aí, tá vendo? Aí a gente deu uma, aí você tem a sua conta pessoal, que é onde você tá anunciando, tá vendo? E quantas empresas animais, a sua BM? Tem uma aqui, Que é essa daqui que é a conta do Instagram, que é o que eu criei. Só que daí dentro dela... É, ela não tem conta de anúncio ainda. Você não cringou, né? Não. Ela vai voltar lá pro início do gerenciador. Você vê se foi. Não, ela tá voltando só a conta pessoal. Aí, o que você faz? Ó, vem aqui nessas três esquinhas no cantinho aqui, ó. Tá vendo o cantinho aqui? Todas as ferramentas, óbvio. É aí que ele tá carregando, aqui, né? Isso, clica aí. Aí você vai em configurações do negócio. Porque como ela não tem conta de anúncio, ela sempre vai voltar com a conta pessoal, entendeu? Aí, pode ir em configurações do negócio. Aham. Aí, agora é criar uma conta de anúncio e vou colocar uma forma de pagamento. Tá, que daí eu crio outra, outra, o meu cartão virtual. Eu coloco outro cartão. Isso, isso mesmo. Mas o resto é tudo igual, Dai? O WhatsApp vai ser o mesmo? Tudo vai ser igual. A página, tudo igual. É, aí é que agora vem aqui em conta de anúncio. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? Aham. Aí, clica aí. Aí você vai criar, adicionar. Aham. Aqui. Aperta um control menos. Não, aí você vai criar. Fecha um pouquinho. Isso, adicionar. Aperta um control menos, que ela tá, aí, pronto, criar uma conta nova. Isso aí. Aí que você vai, ó, dá um número para a sua conta. Ponta zero. Pode fazer uma agora? Pode. Essa vai ser uma BM, né? Não, essa é uma conta. Não, essa é a carta de anúncio. A BM já tá criada, que é essa que tá saúde, foco aí, entendeu? Tá. Uhum. Tá, ah, entendi. Então agora vai ser uma conta. Isso mesmo. O que eles geralmente colocam? Aí eu coloco, eu coloco conta zero um. Ah, tá, entendi. Tá, conta zero um. Ó, fujo horário. Brasil, né? É, aí você vai procurar GMT 03.00. América e São Paulo. Aí, América e São Paulo. Isso aí. Moeda, sempre toma cuidado, porque a gente não consegue adicionar isso daqui depois, tá? Bebe, Brasil, ó. Aí. É o brasileiro. Ah, vamos lá. Seleciona a primeira opção, minha empresa, criar. Criou sua conta. Não adiciona a forma de pagamento agora, tá? Tá. Seleciona aqui o seu perfil. Tá vendo essa menina? Isso. E aqui vai fazer essas opções, então o perfil vai gerenciar essa conta, vai fazer tudo, ó. Posso ativar tudo. Esse de baixo também? Pode ativar tudo. Aham. Tá. E coloca atribuir. Fechar. Tá aí? Uhum. Prontinho. Conta criada. É. Aí o próximo passo é adicionar a forma de pagamento. Então, se você vir aqui agora e adicionar, ele pode te dar alguma atividade em comum. Então, espera daqui umas duas horas, aí você vem e adiciona. Aí o que eu tô fazendo, tá? Se a gente adiciona pela moedinha aqui, ó, em cobrança, ele costuma ativar uma retenção temporária. Então, ele vai ficar sempre fazendo cobrança duplicada no seu cartão e aí costuma de... Depois ele estorna, lógico, né? Mas ele vai, vai cobrar 10 reais, ele cobra 10 depois 10 de retenção. Qual moedinha dá, que eu não achei aqui? Aqui, ó. Vem as três de skin de novo, ó. Aqui em cima, aqui no cantinho. Aqui? Aqui? Aham. Isso aí, ó. Aí tem... Ah, porque tem que atualizar. Ele ainda não atualizou ainda a cobrança. Atualiza o gerenciador, porque a gente acabou de criar a conta, né? Então, pode atualizar, aí ele vai aparecer em cobrança. Ah, entendi. Então, não vou por ali. Não. Eu vou te mostrar por onde que você vai, tá? Ó. Tá. Agora clica nos três de skin de novo. Olha se ele já atualizou as informações. Agora já apareceu. Tá vendo as moedinhas? Tá vendo as moedinhas? Cobrança. Tá. Se a gente adiciona por aí, ele tá bem chatinho pra adicionar por aí. Aí, o que você faz? Você vai adicionar pelo Meta Business Suite aqui, ó. Pode abrir no altabinho aqui. Aqui, do lado aqui. Não é só a janelinha que já tá aberta aqui, tá vendo? Aumenta Business Suite. Pronto. A gente vai adicionar por aqui. Tá. Atualiza. Aqui, ó. Em anúncios. Tá vendo aqui, ó? Não, só atualizar porque ele tava aberto antes, né? Isso. Ó, esse Business Suite, ele é o gerenciamento das páginas que a gente tem. A gente não vai ter um anúncio lá na página, a gente só vai adicionar por um de pagamento. Então, você vai vir aqui em anúncios, ó. Em anúncios, tá vendo aqui, ó? É. Clica em anúncio. A gente não vai subir anúncio, tá? É só pra chegar até o final ali da... Vem aqui nesse botãozinho azul, criar anúncio aqui, ó, no cantinho. Isso. Tá. Coloca qualquer opção aqui, ó. Criar um anúncio. Pode colocar qualquer opção. Só pra gente chegar na parte de pagamento. Promover a sua página, pode colocar essa. Pode clicar essa daí. Pronto. Aí, o que que a gente tem que se apontar? Tá vendo isso da tela? Tá com o nome do seu perfil? Agora tem que colocar o outro. Exatamente. Porque senão você adiciona na sua conta pessoal. Aí, coloca o ponto zero. Prontinho. Vai até o final da tela agora. Lá no final da tela, vai ter adicionar forma de pagamento. Aí, é aqui que você vai adicionar. Ah, é aqui. Forma de pagamento. Eu? Eu espero um pouquinho e adiciono. E faço isso. Tá, né? O que que muda agora, Dai? Daí, eu uso... Agora eu começo a partir que agora não se anexa? Conta? Ó, é. Você pode fazer isso, né? Porque você já tem essa BM. Pode aqui. Você pode ir subir sua campanha ali. E na sua conta pessoal, como você já tem campanha ativa, né? Já tem tudo mais. Pra não ficar sem campanha ativa também, que pode dar uma atividade em comum, você deixa aquela campanha de curtida de casa sem gastar. Ela até tá ativa já. Isso. Aí, você deixa ela ativa, que não vai gastar mesmo. E aí, você vai pegar a sua campanha, né? A sua estrutura que você tá validando. A conta pessoal vai passar pro seu BM. E eu posso, por exemplo, nessa BM agora, usar um criativo com dark post da outra? Pode, porque é a mesma página. A página tá no perfil, não tá? Aham. Então, aí, a página... Como a página tá no perfil e a BM tá no perfil, você também tem acesso às páginas que tá nesse perfil. Ah, perfeito. É a mesma coisa. Tá? Aí, você só vai selecionar... E pode dar diferença também? Pode ser que dê mais resultado, por exemplo? Uma nova? Sim. Sim. Tem diferença. Ou não também. Porque é a apatia, tá? Não é a conta. Ah, daí, minha conta tá ruim. Não, tá performando. Não, não é a sua conta de anúncio. É a apatia do público. É o conjunto. Então, se você sobe ali, essa estrutura que você tem validada lá, e não performa tão quando tá performando lá na sua conta pessoal, o que você faz? Vai fazendo várias duplicações. Até achar uma apatia boa. Entendeu? Mas eu vou te ajudando também. Tá. Entendi. Perfeito. Então, vamos agora pra... E agora, onde que eu vou dar aí? Nos três skins. Ó, nos três skins. Aí, você vai em... Você vai em... Isso aí. Ah, e agora... Provavelmente, pode ser que ela vai abrir na conta zero ou não é só você trocar pra conta pessoal? Ó. Que agora já tem conta de anúncio. Vai atualizar. Aí, sempre você olha aqui em cima. Viu? É. Foi pra conta zero. Aí, você só troca pra conta pessoal. Aqui vai ser tudo igual. Acho que agora eu não tenho. Tudo igual. Mesma coisa. E aí, coloca a sua conta pessoal. Perfeito. Aí, vamos ver como tá a sua campanha. Tá, então... Aqui você tá fazendo teste, né? De público. É, eu já tinha feito. Daí, a gente fez CBO. Pra ver se, né? Se eu conseguia melhorar ainda mais, né? O valor, né? Conseguia baixar. Aí, até ontem, eu te mandei mensagem que eu tinha colocado dois CBOs, né? Do domingo pra segunda. E daí, de manhã, eu já comecei a ver que tava gastando muito. E acabei... E não tava entregando. Isso. E não tinha chegado ninguém ainda. Aí, até... Daí, eu peguei e desativei uma. E fiquei só com o CBO. Só que daí, eu falei... Daí, depois que eu entrei, eu falei... Não, ele gastou pouco em cada um, né? Que eu tava acostumada antes com colocar o orçamento no conjunto. E agora é diferente, né? E como eu comprei os conjuntos... Por exemplo, agora, ó. Ele já gastou 4,62. Eu já acho bastante. Só que se você for ver cada um, ele gastou pouco em cada conjunto, né? Sim. E esse daí tava rodando ontem também? Também. Daí, o outro eu acabei desativando. Aí, até depois, você falou que era pra manter, mas eu já tinha desativado um. Daí, o outro eu deixei. Então, daí, eu falei... Ah, deixa a mamãe entrar e fala com a Day melhor. Então, daí... Essa daqui tá desde ontem. E ontem, ela trouxe alguém? Trouxe. Trouxe, sim. Trouxe 6 libs. Só que aí, assim... Ficou um custo de converta de 3 reais. Eu queria ter baixado isso, sabe? Sim. Ó, aí, a gente já vê que não pegou para a tia boa, tá? Então, o que a gente faz? Aí, quando você testou 2 ali, você vai pegar a sua outra campanha em ABO. Quanto estava o custo para a conversa iniciada da ABO? Ela já estava se mantendo. Ava 2,60. Tá. Então, o que a gente pode fazer é duplicar aquela campanha lá. Lá. Não mais em CBO. É, aí a gente não... Porque ali, provavelmente, ó, se testou 2, né? Um dos dois pegou a partir das duas, né? Pode ser ali... O custo também não estava tão baratinho, 2,60, né? Certo. Então, a gente pode ali voltar. E estava chegando o público qualificado, estava saindo venda. Vamos falar. O do outro ou de agora? É, o do outro. Eu estava conseguindo fazer uma venda? Sim. Então, o que a gente faz? A gente volta aqui em campanha, tá? Aí, o que a gente já faz? Aí, você pega aqui, ó, coloca no máximo. Sempre quando a gente vai tomar decisão, a gente coloca no máximo. Para a gente ver a média geral da campanha, tá? Então, ó, qual que era a campanha que estava? Era essa de 177 conversas. Ah, eu apertei errado. Seleciona ela. Peraí, dá aí que eu apertei errado aqui. Olha, acontece isso, menina. Oi, meu Deus. Tem coisa que o Facebook atualiza para atrapalhar a gente. Calma, a campanha. Pode voltar lá. Tá, então eu vou naquele anúncio de antes, né? Isso. Isso mesmo. Então, ele está aqui dentro. Ele está desativado. Aham. Pode ir a nível de conteúdo. Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer outra estratégia. Essas aí, nenhuma delas pegaram fatias boas, não. A gente vai fazer outra estratégia. A gente vai fazer várias campanhas agora, tá? Ó, coloca no anúncio. Isso. Vamos ver qual que era o conjunto que estava te trazendo resultado. Está lá para baixo. Está lá para baixo. Pode ver se é esse ou se tem mais um. Isso. 2,66. 2,66. Esse aí, né? Tá. Vamos duplicar ele numa nova campanha. É esse daqui mesmo. Esse. Pega ele aqui, ó. Vamos ver o CTR dele. Ele está 2,66. Arrasta só um pouquinho. Tá bom onde agora, Dai? Arrasta a barrinha para o lado, só para a gente ver o CTR dele. Aham. 2,66. Tá. 2,33. CPM bom, CTR bom, CPC bom. Tá. Então, agora é só questão da sapatia, tá? Então, o que você faz? Vamos duplicar numa nova campanha. Ó. Faça o mouse embaixo dele. Ele duplica. Duplica. Aham. Nova campanha. Aí, dá um nome para a sua campanha. Dá um nome para a sua campanha. Ela vai começar amanhã, né? É. A gente vai... Sempre é interessante a gente programar para o dia seguinte, tá? Eu já vou colocar aqui como amanhã. Uhum. Tá. Aquela estrutura do CBO a gente estava fazendo com 21 e pouquinho, né? Qual é o seu orçamento de área? 40? 40? Não, é 20, 25. E a gente fez duas. E eu estava fazendo, quando era em conjunto, eu colocava 12 reais. Eu fazia dois, dois, três conjuntos no máximo. Tá. Então, pode duplicar uma campanha. Isso. Pode duplicar. Muito. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente pode ali... Essa estrutura do CBO, por exemplo, a gente colocou... A gente poderia ter feito ali com orçamento ali de 15 a 17 reais e fazer triplo 1. Que é uma campanha, um conjunto de balanços, entendeu? Ou aquela estrutura que a gente fez, um 3, um pé e colocou o orçamento de 21 e pouquinho. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... A gente pode fazer essa estrutura desse CBO com um conjunto e um anúncio só. Depois, a gente achou a patinha, a gente escala, tá? Tá. Ou a gente pode ali... Como ela está em ABO e estava performando, a gente pode manter em ABO e fazer vários conjuntos ali dentro dela. Então, se não performar, igual não performou o CBO, a gente vai fazer só um conjunto dentro dela, entendeu? Tá. Entendi. Isso. Então, o que que a gente faz? Ó, aqui em campanha, né? A gente testou o CBO. Agora, a gente vai testar o ABO. Porque o CBO não performou. Então, a gente vai deixar o orçamento agora no conjunto. A gente vai fazer vários conjuntos pra testar novas fatias. Validando-se em uma fatia, a gente faz em algum CBO com outra estrutura diferente, tá? Tá. Então, o orçamento aqui. O que que a gente faz? Validando-se em pé. Coloca o orçamento mais baixinho, que a gente vai fazer várias fatias. Tipo, seis reais, a gente faz cinco conjuntos, entendeu? Aí daria os trinta de ar, mais ou menos, que você está investindo. É bravo também, né? Aí. Isso. Pode descer um pouquinho. Programa até amanhã. Isso. Isso mesmo. E aí, o público e posicionamento não precisa mexer. Que é o que você já vem validando, tá? Aqui, como a gente... Esse conjunto já... Esse anúncio já tá com Dark Post, não tá, Dara? Não, não tá, Dara. Outra vez eu achei que tá. E depois eu tive que mudar tudo. Porque não tá com o Dark Post nesse daqui. É esse anúncio, mas esse daqui não tá com o Dark Post. Tá. Então, vamos colocar que essa fase é bem essencial a gente utilizar. Quanto melhor for ficando o seu engajamento, melhor. Vem aqui no anúncio, ó. A gente pode tanto pegar a identificação lá pelo código, ou vir aqui e selecionar a publicação, entendeu? Ah. Eu sempre fazia tudo com código. Com código? Ó, coloca aqui, desce, ó. Criar anúncio, troca. Sobe, sobe. Ó, pode subir um pouquinho. Pode subir um pouquinho. Aqui, ó. Criar anúncio, coloca a publicação existente. Aí desce. Aí você pode clicar em selecionar a publicação, tá vendo? Se você não tiver a identificação do anúncio. Aí você seleciona ela. Ó. Agora clica em Facebook aqui do ladinho. Prontinho. Aí você procura o seu anúncio aqui, ó. Ver se ele vai aparecer aí. Ixi, tá devagar. É, se não carregar, a gente vai lá e pega o código dele. Não, ele tá um pouco mais pra cima. Às vezes quando a internet fica um pouquinho lenta, fica meio travadinho mesmo. Não, não é esse, tá? Não é esse? Não carregou ainda? Vamos pegar o código lá, então. Ver se... Ele vai pegar lá da primeira vez que eu... É, aí vai aparecer todos os anúncios dessa página, entendeu? Entendi. Aqui, ó. Tá todas as publicações. Broca aqui, ó. Tá mostrando tudo. Tanto nos feeds e tantos... Ó. Anúncio? É, publicações e anúncios. E já começa a filtrar. Isso é isso. Não, mas são antigos. É, pode fechar aqui no xizinho. Porque provavelmente quando a internet fica um pouquinho lenta, ela fica um pouquinho demoradinha mesmo. Tá, mas quer que eu faça isso depois, Dai? Isso aqui eu acho que eu sei fazer. Ela também não tira... Aqui você vai colocar a identificação dela. Depois que você colocar a identificação... Aí o que eu faço? Aí você vai vir no conjunto aqui, nos três pontinhos, duplica quatro vezes. Quatro vezes. O conjunto, né? O conjunto? É. Tá. Duplica o conjunto. É. Só que aí aqui, o que você já faz? Fecha aqui no xizinho. Você tem que ativar ele. Lembra que ele tava desativado? Lembro. E aí ele publica com o status de desativado. Aí não veio tudo. Não, a outra vez lá pro CBO eu também tive que fazer isso. Ativar ele. Isso. Porque aí agora a gente vai ficar numa campanha, cinco conjuntos e o seu anúncio validado em cada conjunto. Tá. Que a gente agora precisa testar, achar uma fatia boa. Certo. Pra gente poder duplicar em cima dela. Vale, eu programo isso pra amanhã. E daí o que eu faço? Daí durante o dia eu vou analisando. Isso. Aí você vai analisar. Essa aqui agora da gente testar fatias, é interessante deixar entre 24 e 48 horas. Então ela vai rodar o dia todinho e no final do dia você já vai ver quais são as fatias que já tá te entregando de concurso por baratinho. As que não tiver, ah, até dois reais eu aceito. Passou de dois reais eu não aceito, você desativa. As que tiver abaixo de dois, você duplica pro outro dia. Mas isso eu não preciso, por exemplo, amanhã já no começo do dia ficar analisando. Eu deixo ela rodar, até porque o orçamento vai estar baratinho de cada um, né? Exatamente. E no final do dia vai gastar o seu orçamento que você já tá predefiniando mesmo gastar por dia, entendeu? Aí qualquer coisa dá pra quinta-feira. É, na quinta-feira eu entro e a gente olha de novo. E daí eu... Aí a gente já vê se tem uma fatia que já tá dois dias mantendo aquele curso, a gente duplica ela em escala. Entendeu? Perfeito. Dá aí. Então pode deixar que eu faça aqui, porque daí não toma tanto tempo. Tá, então aqui você vai duplicar o conjunto, você vai agora inserir a identificação do seu anúncio aqui, depois você vai duplicar o conjunto e ativa ele, que ele vai tá tudo desativado, tá? E daí eu duplico cinco vezes. Quatro. O conjunto. Duplica quatro. Quatro vezes o conjunto. É, porque já tem um, mas já tem cinco. Isso. Isso. Beleza, eu notei. Certinho, tá? Tá, pode deixar que eu peço sim, mas já ajudou muito. Tá bom? Obrigada. Nada, tchau. Tchau. Apolo, Apolo PC, pode adicionar o seu microfone, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, eu te mandei aquela, queria que você pudesse analisar naquela campanha que eu te mandei no WhatsApp, criativo vermelho, criativo azul, você lembra? Ah, sim. Ah, e aí você tava querendo pegar o azul no momento. O vermelho e o azul que tava com o custo mais barato, né? Deixa eu só abrir minha tela aqui, peraí. Pode compartilhar aqui a sua tela. Tá. Partilhou aí? Sim, já tô vendo já a sua tela, tá? Tô vendo o gerenciador. Isso, ó, lembrei. Aí o que que acontece, tá? A gente olha a nível de conjunto. Aqui, a gente olha a nossa métrica primária, que é o curso por conversa iniciada. E o seu criativo com o arco azul, ele tava mais barato do que o vermelho, entendeu? Entendi. Então, ó, volta aqui em conjunto de anúncios, porque aqui a gente tá em anúncio, né? Ah, ele vai na coluna de conjunto. Isso. Aí o que que você faz? Pode até limpar, pode limpar esse filtro aqui que você fez. Só um minuto. Sim. Porque aqui a gente vai olhar nível de conjunto. Tá com dois conjuntos ativos. Aqui, ó, em detalhamento. Isso. Pronto. Pode voltar em conjunto de anúncio. As duas são VSLs diferentes, né? Não, tá tudo igual. Só um troquinho mesmo. Só tá com a capa diferente, né? Aham. Aham. Ó, aí o que que acontece? A gente sempre vai olhar, pra gente tomar decisão, a gente coloca no período máximo, igual você fez aqui, e a gente olha a nível de conjunto. E olha o quê? A nossa métrica primária. Qual que tá mais baratinha, tá? É esse conjunto aqui de 3x33. Ainda assim, tá um pouquinho alto, mas como que tá chegando, como que tá sendo esse perfil desse público que tá chegando pra você? Tá um público qualificado, tá respondendo, tá chegando até o fundo do funil? No momento, não. No momento, o pessoal não tá respondendo bem, não. Tá. Tá parando de responder no início, meio ou fim do funil? Eles param meio no... Demoram, param no início. Vou tentar entrar em contato hoje, de novo. Entendi. Por quê? Nessa fase de atendimento, a gente precisa entender em qual momento ele tá parando de responder pra gente mudar a abordagem, mudar a comunicação, entendeu? Entendi. Então, depois você pode me mandar no privado ali, você vai ver quantas pessoas já chegaram pra você, quantas responderam a primeira mensagem, quantas não responderam, quantas pararam no e-mail, pra gente poder fazer ações estratégicas, pra fazê-lo voltar a responder, tá? E dessas pessoas, quantas chegaram até o fundo do funil? Pra gente saber ali o perfil desse lead, entendeu? Entendi. E o que que a gente pode fazer aqui agora? Eu vi que você tá com a idade de 40, 65 e mais mulheres. Colocou o perfil feminino. Isso eu tava dando uma olhada. Deixa eu falar, porque eu tava dando uma olhada aqui. Se seria possível, por exemplo, aqui, esse criativo aqui, o azul, por exemplo. Você tá vendo que aqui tem mais tweaks, né? O custo público tá 0,64, CTR tá batendo 2,67. A gente pegar esse criativo, azul, duplicar ele e usar lá pra idade 65. Porque é saber se o CPM, por acaso, ele vai ficar mais caro, o tampão pode ficar mais caro. Sim. Quanto menor o público, tende a ser o CPM, às vezes, mais caro um pouquinho, tá? Quanto menor o público, entendeu? E isso é normal. Principalmente, por exemplo, quando a gente coloca interesse, ou coloca uma idade bem afaneladinha ali, público bem menor. Então, tende a ter um leilão mais escutado, entendeu? Então, fica um CPM mais caro um pouquinho. Aqui, ó, o que que acontece? Chegou uma conversa ali, né? Ficou de 55 centavos ali, da idade de 35 a 44, né? E 3,33 ali ficou. Olha, ficou aqui, ó. 55 centavos, 7,94, 2,7. Tá. O que que a gente pode fazer aqui agora, tá? 3,33. A gente precisa fazer com que o seu anúncio, ele chame mais atenção. Ele não tá chamando tanta atenção, por isso que o custo não ficou um pouquinho alto. Sempre a gente olha. Pode voltar a nível de conjunto. Tá? Pode voltar. Isso. Pode voltar, amigo, de conjunto. E o que que a gente faz? Eu vi ali que não tem o CTA, né? Não tem ali o botão do WhatsApp no seu anúncio. Seria interessante você colocar, tá? Tá, tá bom. Ali, embaixo ali? Por quê? Ele tá com fundo azul e tá com uma redline, né? Tá com o subtítulo embaixo. É porque o vídeo, o vídeo no final diz, clica, clica e saiba mais. No e-disc. No e-disc. No e-disc. Clique no botão WhatsApp. Você pode cortar ele ali e editar, entendeu? Tá, entendi. Você pode cortar. E aí, você pode também, quando a gente tá utilizando o vídeo, a gente consegue alterar as capas, né? Do vídeo. Seria interessante você trocar aquela capa do vídeo também. Tá? Isso influencia no curso do... Sim. Porque pensa, a capa que vai... Sim. Porque a capa é a primeira imagem que a pessoa vai ver ali quando o anúncio passar ali no feed dele, entendeu? E a capa chamando a atenção, né? Se você coloca uma capa ali que chama mais a atenção, por exemplo, o lead geralmente ele se conecta mais com o do. Então, se você coloca uma capa ali, no próprio vídeo mesmo, né? Você faz aqui agora, tipo, dois conjuntos ou três e coloca cada um com o mesmo vídeo, mas com capa diferente. Ele pode performar. Um pode performar melhor que o outro. Entendi. Certo. Entendeu? Tá ok, né? Tá ok. É só isso mesmo. Certinho. E aqui também você pode estar pensando na idade do público, tá? Pode colocar 42 a 65 mais. Pode subir um pouquinho a idade. E aí você pega esse conjunto aqui que tá 3,33, duplica. Duplica duas vezes. E esses dois aqui você pode desativar, tá? Tá. Você pode desativar e duplica duas vezes. O que você duplicar duas vezes, você pode fazer ali uma outra cor, variação. Pode trocar redline também, porque o CTR tá um pouquinho baixo. Então, você colocando mais curiosidade ali, trocando a capa também, vai fazer com que o seu anúncio chame mais atenção. Daí ele vai chamar mais atenção, o CTR ele tendo a ficar um pouquinho mais alto. E o CPC é mais baratinho. Se o CPC tá um pouquinho caro também, tá vendo? Você tá tendo pouco clique. Então, significa que você precisa melhorar um pouquinho mais o seu anúncio ainda. Tá? Tá vendo aqui o CPC? O que tá cantando 13 e pouquinho, ele tá 1 em 11. É interessante o CPC abaixo de 1 real. Então, você precisa fazer com que o seu anúncio chame mais atenção. Então, você pode editar, cortar aquele finalzinho do vídeo ali, né? E aí você vai colocar o botão do Fale no WhatsApp, né? Ali no próprio anúncio. Tá? Você pode fazer agora variações desse criativo. Você pode fazer variações de um headline diferente. CPC, tá? A copy. Tem uma que tá... Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Sim. Ah! Estaria... Eu nem testei. Tá. Deixa eu só anotar aqui. Você falou trocar a capa, né? Sim. É. Seria interessante você trocar a capa do vídeo, tá? Aquele vídeo ali tem uma capa que eu não te adoro. Seria interessante colocar aí agora. Você pode ali... Eu vi que você testou azul e vermelho. Duas cores mais fortes. Coloca uma cor mais clarinha pra testar também, entendeu? Tá. Pode colocar uma cor mais clarinha. E a headline. Pode mudar a headline. Fazer com que ela chame mais atenção. Desperte curiosidade, entendeu? É falar sem falar o que que é. Entendeu? Ah, Dai, mas como que é isso? Só aí eu gosto de colocar, tipo, pergunta ou afirmação. Tipo, é possível viver sem dores? Ou é possível viver sem dores? Chama atenção. Entendeu? Não coloca muita informação na cópia. Geralmente eu coloco cópia com três linhas ali no máximo. Ali sempre coloco ali. Ali no título, no título da parte que tá acima do criativo. Que tem um texto ali. Você costuma colocar alguma coisa? Sim. Lá no drive do Atchore do corpo meu, eu subi lá as cópias pra WhatsApp. Tá. Tem várias ali. Você pode estar pegando uma daquelas ali, tá? Geralmente é três linhas no máximo ali. E sempre com o CTA no finalzinho. Fale com o especialista. No título, que é o que fica embaixo do vídeo, né? Ali. Eu geralmente coloco. Fale com o especialista. Entendeu? Descrição, eu geralmente coloco uma frase bem fininha. Tipo assim, ó. Muitas mulheres estão... Três pontinhos. Sabe? Pra pessoa querer saber o que que é aquilo ali. Entendi. Pode colocar. E aí, o que que é interessante também do vídeo que você tá montando ali. É interessante, embaixo, onde você coloca foto do frasco. É interessante colocar aquela imagem com o botão do WhatsApp. Entendeu? Pra reforçar, ainda mais que a pessoa vai clicar e falar como engraçar. Mas tem. Esse aí tem. Tem uma imagenzinha no WhatsApp, no vídeo. Tem ali? Então, a headline seria interessante você... Por exemplo, ó. A headline que eu te liando muito, tá? Ó. Fim das dores crônicas. Novo tratamento é sucesso. Extrato de púrpuma é sucesso. Extrato de gengibro é sucesso. Entendeu? E aí você consegue ali despertar curiosidade da pessoa querer saber o que que é aquilo ali e tudo mais. Mas lá no Drive tem, tá? Tem copy, headline, título, descrição. Tudo ali pra você colocar nos criativos ali pra WhatsApp. Tá na faixinha criativos pra WhatsApp também tem. Tá, tá bom, então. Tá bom. Tá, é só isso mesmo. Obrigado. Certinho, informado. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Tá. E aí você me manda lá depois ali como tá o atendimento pra mim poder te ajudar? Uhum. Tá, tá bom. Tá? Tá. Tchau. Tchau. Mais alguma dúvida, gente? Nossa, eu tô achando o máximo essa ajuda. Que interessante. Eu não imaginava que o esporte do torno fosse tão grande. Ô, Bárbara, é que bom que você tá gostando. Bárbara, tem o grupo também, né? Eu acho que você... Você tá só no Telegram? Tem o grupo também de suporte de ligação, tá? Ali que você pode estar interagindo ali também. É um grupo de network, né? E eu mando sempre os links das calls ali. Essas calls ficam gravadas. Tá na playlist Live de Ligações, no canal do YouTube Esporte Matheus Lopes. Então, sempre eu faço esses temas iniciais. Depois a gente abre pra tirar dúvidas, pra conversar e tudo mais. Atendimento também. Eu faço análise de atendimento, tá? Estratégia de ligação. Então, qualquer dúvida que vocês precisarem, vocês podem me chamar ali no WhatsApp também, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Que bom que você tá gostando. Qualquer dúvida, me chama, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Oi, Dali. Sou novo aqui também. Oi, Rodrigo. Seja bem-vindo. Consegui fazer... Deixa eu ver aqui. Estou gostando muito da sua didática. Obrigada. Consegui fazer uma venda durante o teste de criativo. Fiquei super feliz. Depois peguei dois criativos campeões, que testa a pouco. Foi um desastre. Só gastei dinheiro. Deixa eu ver. Por falta de experiência, resolvi parar tudo e estudar. Mais pra continuar. Gostaria de uma luz na hora de selecionar público e seus interesses. Poderia me ajudar? Sim, claro, Rodrigo. Pode me chamar no WhatsApp ali, que eu vou te ajudar, tá? A gente pode fazer uma chamada de vídeo ali, uma tal assim também, tá? Individual. E eu vou te ajudar pra poder olhar o que que você fez nas suas campanhas. Se você tiver com o seu gerenciador ali também, o que a gente compartilha a tela, tá? Pra mim poder te ajudar. Tá bom? E aí a gente vai analisar ali como ficou o seu custo. Depois ali quais são as estratégias que você fez que não deu certo. E a gente fazer outras estratégias, tá? Você tem meu WhatsApp? Pode me chamar no WhatsApp ali também, tá? E se eu não tiver com o gerenciador aí pra compartilhar a tela. Só não consigo falar agora no momento, tá? Porque eu não me chamo sempre. Ah, tá. Olha, eu vou passar meu WhatsApp aqui pra vocês, tá? É aquele que eu mandei lá também. Não é minha foto não, é só ele, tá? É aquele que eu mandei lá com o link da pau. É o ddd71-9130-0135, tá? Vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou dar vocês. Deu pra anotar? Eu falei rápido. Ddd71. Opa, deixa eu parar aqui pra... Ó, vou colocar aqui pra te responder aqui. Rodrigo. Aqui, ó. Vou te mandar aqui, tá bom? Ó, o ddd71-9130-0135. Tá bom? Pode me chamar aqui, Rodrigo, que eu vou te ajudar. Ou qualquer... Vocês também podem me chamar, viu, gente? Pode me chamar nesse WhatsApp. Eu vou ajudar vocês, tá? Tá. Certinho? Deixa eu arrastar. Deixa eu ver aqui. Certinho, certinho. Ó, certinho. Então, ó. Quinta-feira, às nove, está aqui de novo. Hoje, às dezoito, tem caos também, tá? Hoje, às dezoito... São duas caos por dia, tá? Terças e quintas, tem caos às nove da manhã e às dezoito horas. Ao vivo aqui no Zoom, tá? E essas caos ficam gravadas, fica lá no canal do YouTube Esporte Matheus Lopes, tá bom? De manhã, a gente fala mais de WhatsApp e, de tarde, mais para o direto, tá? Então, qualquer dúvida, você me chama ali, que eu vou ajudar vocês. Certinho? Então, até quinta-feira, às nove, aqui no Zoom. E até daqui a pouco no grupo, tá? Tchau, gente! Tchau, gente!